Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje é vídeo de baratinhos. Sim, hoje eu trouxe cinco produtinhos baratinhos de farmácia pra cuidados com a pele, pra mostrar pra vocês. Então, se você quer saber quais são, vem comigo. Então, vamos lá gente. Eu separei cinco produtos que você encontra em farmácia, alguns em loja de cosméticos também, que tem preço acessível e são todos cuidados com a pele. Então, vocês já vão saber um pouquinho do que eu tenho usado na minha rotina de cuidados com a pele também, tá? Então, vamos começar. O primeiro que eu quero mostrar pra vocês é esse produtinho aqui. É o Serum Facial Clareador da Max Love. Ele tem niacinamida, ácido hialurônico e aminoácidos de beterraba. E o meu já tá, ó, pela metade. Vocês conseguem ver? Eu tenho usado ele todos os dias na minha rotina de UNA e ele é um serum, né? Ele tem essa textura de serum, ó, tá vendo? Bem líquidozinho. Ele tem uma certa viscosidade, tá? E o que eu sinto com ele, gente? Eu sinto a pele realmente hidratada, porque ele tem ácido hialurônico, então isso ajuda muito na hidratação da pele. Ela fica com um aspecto bonito, fica com um aspecto de pele saudável mesmo, né? E como ela tem niacinamida também, a niacinamida é um antioxidante. Então, no momento eu tô sem vitamina C, por exemplo, porque minha vitamina C da Panvel acabou. E a niacinamida, ela pode ser um ótimo antioxidante pra quem não se dá bem com a vitamina C, porque eu sei que não é todo mundo que se acerta com vitamina C, né? Então você pode trocar a vitamina C por produtos que contenham niacinamida. E esse aqui é um deles. E é um produto baratinho, gente. Ele custa numa média aí de 15 reais. E eu tô gostando realmente bastante dele, tá? Tenho usado, então, na minha rotina de UNA, como eu falei, eu uso antes do hidratante, logo depois da limpeza. E tenho gostado bastante dele. Próximo produto é um tônico. É esse tônico aqui da Nupil, o Dermacontrol. É uma loção adstringente. Ele tem aloe vera e ácido salicílico. Eu tenho gostado bastante desse tônico também, porque como ele tem ácido salicílico e a minha pele é uma pele oleosa, ele ajuda muito nesse quesito, tá? Outro ponto importante é que ele tem também aloe vera, que é um poderoso hidratante também. Então, apesar de ser uma loção adstringente, não é aquela loção adstringente que deixa a tua pele esturricada. Não, gente. Nem um pouquinho, tá? Você fica com a pele hidratadinha e sequinha. Então, eu tenho gostado bastante. Normalmente, eu uso ele na rotina da manhã também, mas não é um produto que eu uso todos os dias, tá? O tônico, ele não é um produto que seja indispensável na sua rotina, mas pode ser um plus. E eu gosto de usar ele quando a minha pele tá, assim, com algumas acnes que de vez em quando aparecem, né? Então, quando eu sinto que ela tá com um pouco mais... algumas espinhas. Eu gosto de usar ele. Ou quando ela tá realmente muito oleosa, nesses dias que tem feito muito calor, a minha pele realmente fica mais oleosa do que o normal. Então, eu gosto de vir com ela, tá? Então, eu tenho gostado bastante também. Facilzinho de você encontrar na farmácia. Ele custa aí em torno de 20, 25 reais. Então, tem um precinho bem bacana também, tá? Vem com 200ml e rende muito. O próximo produto é essa máscara da Ruby Rose, da linha de argila rosa. Essa máscara, ela tem ação revitalizante, esfoliação suave, auxílio no controle à oleosidade. E contém também provitamina B5. Aqui, ela diz que é indicada pra todos os tipos de pele, tá? Eu já usei essa máscara umas duas ou três vezes. Eu gostei bastante dela. Eu acho que ela dá um up na pele também. Ela dá uma ajuda, como ela diz ali, auxilia no controle da oleosidade. Então, ela deixa a pele sequinha. Deixa a pele macia. Porque, como ela faz uma esfoliação suave também, ela deixa a pele com aquele toque macio no rosto. Então, eu tô gostando bastante também, tá? A embalagem vem com 60 gramas. A minha eu comprei na farmácia, que ela tava num cestão. Ela tava em promoção. Se eu não me engano, eu paguei menos de 15 reais. Mas, acho que o preço normal dela não deve custar muito mais do que 20 reais também, não. Tá? Então, é um produto que tem um precinho bacana. E eu gosto muito desse tipo de argila também, que vem assim, bisnaguinha. Porque ela já é uma argila pronta. Ela vem tipo um creminho. Então, é mais fácil de aplicar do que aquelas argilas em pó, que você tem que misturar com água, enfim, fazer aquela massinha, né? Não que eu não goste, gente. Eu gosto de fazer aquelas argilas de vez em quando, tá? Parece aquelas alquimias, assim, né? Que você vai misturando as coisinhas. Eu gosto, tá? Mas, em questão de praticidade, essas aqui são bem mais práticas. Próximo produto é um protetor solar, gente. É esse protetor solar aqui, ó, da Helioderm Sun Care. Ele tem fator de proteção 50. Aqui diz que tem textura leve e rápida absorção. E, realmente, gente, é bem isso que ele promete aqui, tá? Textura leve e rápida absorção. Ele não fica com acabamento exatamente seco. Totalmente mate, tá? Mas não é aquele protetor que fica oleoso, que fica melado também. Peraí, eu gosto bastante dele, já usei. Esse aqui tá novo, eu comprei esses dias na farmácia porque eu encontrei ele em promoção. Mas, no preço normal, ele custa, em média, aí, de 20 a 25 reais, que eu andei pesquisando, tá? Mas eu comprei ele, gente, por 10 reais. Tava em promoção na Nissei. Olha, pena que só tinha um ainda na farmácia, porque senão eu tinha trazido mais. Ele é um ótimo protetor solar pra usar no dia a dia, aí. Então, eu já usei ele, acho que eu já usei nos dois tubos dele. Esse aqui já é o meu terceiro. Então, realmente, vale muito a pena. É um protetor bem bacana pra você usar aí no dia a dia, usar em casa. Que é o... não é o caso que a gente tá fazendo agora, né? Tá tendo que ficar em casa. Não sei como é que tá na cidade de vocês aí. Mas, aqui em Curitiba, por exemplo, nós estamos em lockdown, pelo menos, por 8, 9 dias aí. Não tá fácil, né, gente? Mas, a gente sabe que tem que usar protetor solar mesmo, dentro de casa, tá? Principalmente se a tua casa tem bastante incidência de luz. Entra bastante luz pelas janelas, tá? Então, precisa usar também. E o último produtinho que eu quero mostrar pra vocês é um hidratante facial. Que é esse hidratante aqui da marca Nids, tá? Que é da farmácia, a Drogazil, Droga Raia. É uma marca própria deles, né? Esse hidratante aqui é um hidratante nutritivo facial. Aqui diz que ele tem... que ele traz, né? Vitalidade e regeneração. Tem toque seco. Essa versão que eu tenho aqui é a versão de Tea Tree. E eu tenho gostado bastante dele, gente. Por quê? A minha pele, como vocês sabem, é uma pele oleosa. Então, quando tá dias de calor assim, eu gosto de produtos que sejam bem levinhos. Não gosto de nada que fique muito peguento. Porque já chega a sensação de calor que a gente fica toda peguenta, né? Então, eu não preciso de mais produto que me deixe mais peguenta ainda. Então, eu gosto de produtos mais levinhos. E esse aqui, ele tem uma textura super levinha. Parece uma loçãozinha. E realmente deixa a pele sequinha e hidratada. Tá? Eu gosto bastante. Fora que a embalagem, gente, rende muito. Ele vem com 120 ml, tá? 120 ml. O que é muito mais do que a maioria dos hidratantes que tem por aí, né? E além de Tea Tree, ele tem na sua fórmula óleo de girassol, água bioativa de Tea Tree, né? Ele tem também óleo de castanha do Pará, vitamina E. E ele é hipoalergênico, tá? É da linha Vegan, tá? Ele é vegano. Então, pra você que gosta de produtos que sejam veganos, cruelty free, ele tá dentro dessa categoria, tá? E, gente, é isso. Esses são os meus produtinhos baratinhos de cuidados com a pele que eu tenho usado no momento. Que estão sendo muito bons. A gente tem que tirar aquela ideia da cabeça de que só o produto caro que funciona. Não, gente. O básico e o acessível também funciona. Então, não é desculpa pra você cuidar da sua pele porque só produto caro que dá resultado. Não, não, não. Tá? Você consegue encontrar produtos baratinhos e cuidar, sim, da sua pele. Não esqueça de usar protetor solar todos os dias, dentro de casa, em dia nublado, em dia chuvoso, em todo o tempo. Use protetor solar, tá bom, gente? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, não esqueça de clicar em gostei aqui embaixo pra mim. Me dá um joinha, que assim vocês me ajudam na divulgação do vídeo. É importante pro canal. E também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão. Só não pode esquecer de clicar no sininho de notificações. E é isso, gente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.